E aí pessoal, beleza? Tá falando que é o Wagner e vou mostrar aqui as edições as que chegaram na sexta-feira e eu tô desde sexta aqui não sei, estou ainda, descansei um pouco tô desde sábado virado aqui, virou a noite, ainda não fui dormir porque a gente tá, preparou as etiquetas vai começar a colocar nos plásticos mas só na terça-feira tá indo pro Correio, que é muito trabalho e hoje eu tenho que dormir um pouco acabar esse vídeo aqui, eu já vou dormir amanhã tô aqui 5 da manhã que é o espaço novo da editora aí teve o áudio aí que vazou, mas aí é é a molecagem dos amigos aí até na sexta-feira o pessoal que trabalha comigo e a minha equipe teve aqui 5 pessoas, né? porque a gente terminou a obra agora tá botando as coisas também no lugar ao mesmo tempo, tá embalando, tá botando coisa no lugar aí foi aquilo, né? churrasco, cerveja e... mas a galera levou o gibi pra caramba a equipe comprou, a galera comprou a gente sempre dá muita força, né? a gente é tudo irmão e... a galera dê maior força aí esse aqui é o... o Nathan Ever, número 1 deixa eu pegar um... um breadbaron aqui pra gente poder comparar, pra vocês verem a lombada a diferença tá vendo? já vou falar um lance aqui pra depois porque a gente sempre recebe, né? e-mail o pessoal destratando falando mal torcendo contra isso aí acontece os bastidores já desencanei isso pra mim já... já é normal não esquento mais a cabeça então vou mostrar aqui a capa original é do grande estampa, né? então se você olhar aqui, ó deixa eu ver aqui tá vendo? essa mão aqui tá com verniz localizado aquele que tem um relevo a logo o Nathan Ever, né? a logo do Nathan ficou... olha o brilho aí, ó ficou fantástico olha só tá vendo aí o brilho? a da lâmpada aí, ó a luz, olha só cara, ficou show de bola olha isso aqui olha essa mão aqui essa mão ela vinha até aqui o finalzinho e uma ponta dela entrava aqui na lombada então já vou falar pra quem for ver a capa original claro, ficou muito mais bonita, né? porque a original ainda era muito poluída tinha os quatro títulos aqui, nós tiramos vinha escrito aqui, grande estampa foi retirado vinha os quatro títulos na lombada a gente tirou né? pra deixar mais clean aí a capa a gente jogou esse efeito aqui pelo seguinte porque o álbum ele tem um vinco tá vendo? tem um vinco aqui e tem a dobra da lombada se o verniz se estende até aqui tá vendo? até aqui com o tempo e arraxar o verniz o verniz só pode ser aplicado em área plana eu vou pegar um um gimbizão aqui do Batman aí que vocês conhecem pra vocês terem uma ideia que era paninha, né? mas depois o pessoal falou ah, mexeu na arte alterou, né? então vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aí, tá vendo? olha esse Batman o verniz dele chega até aqui quem tem aí pode ver em casa chega até aqui daqui pra diante por causa do vinco já não tem verniz vamos lá outro aqui deixa eu dar uma olhada nisso aqui é, esse é a mesma coisa o verniz não sei se vai dar pra ver ele vem até aqui quem tem esses gimbis vai poder ver em casa daqui pra diante não tem verniz por causa do vinco e se ultrapassasse aqui a curva também tá vendo aqui? daria problema no verniz ele ia trincar com o tempo aí a gente acertou esse problema porque a gente aplicou o verniz a edição italiana não tem verniz o formato dele é o mesmo aqui, ó do Bread Barrel tá? olha que legal mesmo formato mesmo tamanho ó deixa eu colocar aqui aí, tá vendo? os númerozinhos estão alinhados aqui a grafite também claro que só muda altera porque tem o nome do Tito Faraz Bread Barrel e aqui é só logo do Nathan Neve então vamos lá vou mostrar aqui pra vocês em detalhes vamos virar ele aqui ó tá aqui ó a lombada olha lá o verniz na logo olha o brilho aí olha que legal ó no número e na logo da grafite aqui também ó ó o vernizão tá todo nessa cor aqui nesse tom azul aqui tá a parte tá em preto seguindo com a capa toda em soft touch mas lá só o vernizão lá no Nathan Neve olha isso e aquele que confere é o High Gloss Plus tá galera que confere você vai passar a mão você vai sentir um pequeno relevo olha que legal tá aqui ó as aspas são cinco que entraram nessas aspas aqui quem não entrou nas aspas foi o seguinte era muita gente eu pedi porque eu não sabia quem realmente iria escrever ia participar aí como a maioria respondeu e mandou aspas então eu tive que fazer o seguinte como ela tem que vir na capa e não interna coloquei cinco aqui pela ordem de chegada tá as demais pessoas que escreveram que é do mundo editorial que também é youtuber no próximo número vão ter mais cinco e assim por diante até eu fechar todas elas pro pessoal não ficar chateado porque não ia caber tanta aspas na capa pra mim foi até uma surpresa todo mundo participou tá quando você vir aqui ó tem aquela questão dos créditos aquela coisa toda ó a lombada aqui geralmente a lombada desculpa a orelha não tem verniz é o soft touch tá vendo como a imagem aqui de Nathan Neve ficou muito legal e aqui você tem essa imagem aqui na capa na parte interna vamos lá do outro lado aqui ó tem esse Nathan aqui ficou muito bacana soft touch e a impressão aqui aí você vira aí tá aqui ó ó muito legal agora vamos ver aqui ó tem uma folha de rosto é o mesmo esquema tá vendo tá ó sumário né caro leitor Stefano Munarini saúda a volta de Nathan Neve no Brasil introdução do texto do Stefano o Paulo Guanais esse texto vai vir aqui ó tá vendo Stefano Munarini assina aqui tá aqui o nome dele aprovou tudo muito legal que ficou aí vem Fernando Brito olha só que legal ó as mechas brancas aí de de Nathan Neve tá vendo aí vem todo o texto aqui do Fernandão é o curador lá da Versace meu grande amigo Fernando Brito né termina aqui ele fala boa leitura colocamos Nathan Neve lendo aqui um livrinho recomendações de filmes HQs e livros filmes para assistir com Nathan Neve livros e quadrinhos para ler com Nathan Neve tudo aqui ó beleza aí você tem caro amigo a carta né Nathan Neve era aqui do Sérgio Bonelli ó mudamos a folha de rosto demos uma melhorada ó o número 0 né história e roteiro do Meda Serra e Vigna desenho Roberto de Angelis esse aqui é o número 0 tá aqui o número 0 caro leitor tá aqui ó tá vendo pra vocês aí também do Michele Meda Antônio Serra e o Beppe Vigna é como eu falei todos os textos que saíram em 91 e saíram na grande estampa estão aqui tá e o Gibizão aí ó ó esse é o 0 aí uma tradução bacana Paulo Guarnais tá todo aqui ó ó como é que tá olha aí estou passando para vocês terem uma ideia aí aí termina o 0 fim do episódio ó aí começa Agente Especial Alfa história e roteiro Antônio Serra e desenhos do Cláudio Castellini ó tá aqui aí vem a City News né como veio né em 91 que era o jornal né a gente vai sempre trazer nas edições e vai ter o nosso jornal também que infelizmente jornal não a nossa sessão de carta né porque eu acho que a gente divulgou mas infelizmente pouca gente respondeu aí tem no final uma chamada lá do Observatório Alfa que depois eu vou mostrar isso aí foi a criação junto com o Júlio Queijoc e vai chamar Observatório Alfa sessão de carta de Nathan Neve aí tá tudo aqui ó ó muito legal vou colocar mais próximo ó olha isso vamos ver eu acho que vocês vão ficar muito felizes porque Paulo Guanais foi o primeiro a receber a gráfica mandou dois exemplares ele mora na barra enviou lá pro apartamento dele quando chegou ele ficou louco ele mesmo me ligou na mesma hora e falou cara eu nunca vi nada igual entendeu e a ideia era essa olha que legal isso aqui a impressão ficou bacana tá tudo aqui ó vamos ver aqui ó passar mais rápido aqui tá tudo aí pra vocês aí vamos lá aqui já começa o monolito negro tá vendo a segunda né tá tudo aqui ó vocês podem ver aproximar aqui aí ó legal com a nova tradução do Paulo Guanais tá aí depois vem vamos ver aqui tá chegando vem a operação dragão tá e é a primeira parte o volume 2 termina é a segunda vem com a segunda parte operação dragão porque não fechar em 4 títulos alguém pode perguntar já vou falar porque nós fizemos o contrato pra grande estampa ela lança de 3 em 3 sendo que o primeiro volume da grande estampa de Nathan Ever veio com 0 tá mas o 2 a gente já tá fechando lá com eles lá vamos ver esse catarse aí mais pro final do ano desse volume 2 aí operação dragão aí tá aqui o City News tá tudo aí ó ó olha que legal tá vendo o papel é o polo em bold 90 gramas é um tijolaço ele ficou 100 gramas se eu não me engano 80 100 gramas acho que eu acho que é isso mais mais pesado que o que o Nathan né mas assim uma lombada de 2,7 ficou um monstro assim chama atenção e todo mundo que vê vocês vão ficar doido aí então tá aqui ó tá vamos lá aí depois disso o que que vem vamos lá que não tem o mundo de Nathan Ever né e no 0 saiu também ó estação orbital Caliup tá vendo tá aqui o mundo de Nathan Ever nós colocamos na ordem tá das revistas o mundo de Nathan Ever o mundo de Nathan Ever esse que já era do volume 2 né e o volume 3 o mundo de Nathan Ever tá vendo e tá aqui o nosso observatório alfa né que aí tem a surpresa aqui e vem e aqui no observatório alfa vamos lá galera pro volume 2 a gente tá convocando todo mundo algumas pessoas escreveram mas eram poucas cartas e e-mails que mandaram né a gente tá separando pra ir pro volume 2 tá certo e aqui eu vou falar né olha quem olha aqui ó ativar antenas e transmissores na potência máxima captamos nossa primeira mensagem olha aqui olha de quem é a primeira mensagem olha aí galera pode ir mais né meu irmão grande Alexandre Calari tamo junto cara tá aqui vocês vão gostar pra caramba aí leitor colecionador amante dos quadrinhos olha ele aqui Júlio Queijoc JK os horizontes da ciência em Nathan Ever vocês conhecem ele aí tá sempre aí ó ele vai na confraria eu no quadrinhos vocês conhecem aí o Júlio Queijoc muita gente conhece ele aí ele escreveu esse texto aqui que finaliza ó olha aqui que legal Nathan Ever ele até um texto um pouco maior né olha aqui a gente colocou até falar pro Júlio Queijoc no texto ele citava as três leis da robótica nós retiramos Júlio ó o texto e colocamos a cena onde o Nathan Ever cita as três leis da robótica muito legal que ficou aí olha o Harrison Ford aqui ó tá vendo aí era o textão do Júlio ficou grande ficou bacana aí vem a capa do zero tá vendo aqui vem a capa do número um número dois e do número três impressas coloridas aqui olha aí o nome de toda a galera né dá pra ler de boa tá vendo ó diminuiu um pouco a fonte são mais de quinhentas e trinta pessoas né ó tá vendo aí fez esse painelzão aqui bacana fica mais né tecnológico e aqui vem como eu mostrei os créditos então tá aí ó aí ó olha aí ó ó ó tá vendo ainda muito legal vamos ver o vernizão geralmente a logo de Nathan Ever ela é gigantesca né eu não curto muito daquele tamanho não mas a bonelli aprovou a gente deu uma diminuída porque já o verniz já dá um impacto de longe bate na luz cara você vê ficou lindo isso aqui olha só o verniz cara é vou falar um negócio aqui eu já ouvi o Sidão falar se negu não sempre fala né é de cair o cu da bunda galera entendeu vocês nunca me ouviram falar nada assim mas eu tô falando cara ficou demais isso aqui cara deu um puta trampo a Camila que é minha filha praticamente editou montou isso aqui praticamente sozinha aí por causa da pandemia as gráficas estão voltando agora lá pro dia 15 aí tá liberando dinheiro do Catarse eu só tô esperando o Fernando atrasou um pouquinho só o texto do Fernando mas não pode deixar de Brad Bairro 1 2 que é o texto inicial e vamos ver aí já tem que conversar lá na grafito pra esse material que é o Brad 2 já vê a data que ele vai poder entrar na gráfica lá pra poder rodar e eu peço uma força aí pra gente fechar logo o gigante né que ainda tem ainda porque fechando o gigante depois quando vier legs a minha legs não desculpa é o Brad Bairro 1 2 minha intenção já é botar o gigante na gráfica tá e a gente tem ainda um pacote de Bonelli que eu ainda tô na dúvida sabe porque se eu já jogo esse ano ou em janeiro começo em janeiro tô pensando aqui que é o meu segundo contrato tem um monte de coisa pra trazer tô vendo um material com uma outra editora ainda tá negociando talvez role livro também o ano que vem tá é a pessoa que é no caso o autor né já falou pode negociar comigo direto não precisa ir pro a gente também italiano então a gente tá vendo tudo isso aí lembrar vocês o ano que vem Neita Neve faz 30 anos tá já me falaram que deve rolar algumas edições especiais a gente tá querendo criar um selo pra todas as edições edições de Neita Neve que saíram o ano que vem vem comemorando aí os 30 anos de Neita Neve um livro a gente quer trazer né do Neita Neve conta a juventude dele aos 16 anos quando ele entra na academia espacial fala da infância onde ele morava uma ilha e tal aquilo tudo né bem legal né tem um romance acho que a primeira namorada de Neita Neve rola tudo isso no livro claro que é voltado pro público jovem mas a gente também pode ler aí pra poder conhecer mais o universo aí de Neita Neve tem muita coisa muita coisa mesmo e tem alguns álbuns né tem um que conta a cronologia de Neita Neve através de arcos de história do personagem tô pensando em trazer mas vamos ver porque ele é todo colorido é um álbum capa dura gigante entendeu e saiu também uma versão também capa cartonada lá então eu tô vendo eu tô vendo tudo isso aí vamos ver o que que a boné vai lançar alguma coisa eu acredito que sim já me falaram que deve rolar e pra comemorar os 30 anos aí do personagem né então tá tudo aqui ó entendeu muita coisa aí que acontece na net nos bastidores é zoação outras coisas é maldade mesmo a gente sofre realmente aí com isso mas a gente não fica falando né então o que que aconteceu os caras mandaram eu fui mandar isso aí pro Paulo Guanais só que é telefone moderninho né você mal encosta o dedo na tela de toque claro aí você antes de selecionar o negócio você seleciona pra você tipo eu ponho no ouvido cai no modo avião eu boto no ouvido pra falar acende a lanterna é uma coisa de doido né aí eu devo ter colocado o Paulo Guanais eu acho que foi pro Ricardo Lesbon e também foi pra confraria por isso gerou a confusão né gerou toda essa confusão eu falei é vou fazer esse vídeo rápido aí mas não acabou não todos aqueles problemas que deram lá lembra no início nada reto bacana olha aí ó show de bola cara esse aqui tá lindo demais agora vamos falar aqui ó os marcadores do monolito negro a gente tirou olha que legal ele como é de praxe é regra né as pessoas podem até não usar mas existe uma regra ele tem que ser do tamanho do gibi 23 centímetros o do Brad Baron tinha 23 mas ele tinha se eu não me engano 5 aqui ó na largura cara nós aumentamos 1 centímetro né aqui vem as nossas redes sociais grafite e tal aumentamos 1 centímetro ó ó que marcadorzão marca a página bacana também é o mesmo cartão 300 gramas soft touch também com verniz com relevinho falou o segundo marcador da capa aí ó tudo com relevo olha que legal isso aqui ó mesmo esquema tá com 6 centímetros de largura agora vamos lá aqui ficou um negócio assim que eu gostei pra caramba que a gente teve que tratar essas imagens quando a Bonelli mandou eu vou mostrar aqui pra vocês é são o os cards né então olha o número 0 como ficou animal isso aqui ó tá em italiano a gente manteve ó Castellini assinatura dele tá refei a capa olha isso soft touch o verniz olha olha o brilho aí olha com um pequeno relevo ó né show de bola vamos ver aí o próximo olha aí o número 1 do Neita Neve galera show de bola também ficou muito bacana tá vendo com verniz tudo bacana ó o relevo é justamente essa aqui é justamente a versão nova dessa capa né que saiu no restamp eles modernizaram bastante tá vendo muito legal tá tá aqui vamos ver agora o monolito negro olha só cara ficou demais isso aqui as cores bateram com o original deu um trabalho danado pra acertar isso né porque quando veio não veio tão legal a resolução a gente trabalhou muito ó recuperou tudo olha a logo olha o que eu falei lembra que a logo na capa era gigante né e a gente fez olha só uma logo que eu considero até mais proporcional eu gostei mais essa aqui do formato tamanho até pra valorizar também mais a arte aqui da capa deixar mais clean possível e não botar daqui até aqui a logo né gigante assim como era no gibi né você vê até aqui Nathanever espremido aqui com a logo vamos lá e o volume 3 operação drago operação dragão olha que lindo isso aqui é o mesmo esquema mesmo cartão na capa verniz soft touch tá cara ficou show de bola e é isso aí então valeu vou postar esse vídeo aí daqui a pouquinho aí pra vocês aí tchau tchau